Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, informa que nessa quinta-feira, 9 de julho, haverá interdição total de pista no quilômetro 423 da BR-116, no Rio Grande do Sul, próximo ao Parque Bento Gonçalves, no município de Cristal, devido às obras de duplicação da rodovia. O bloqueio será das 15 horas da tarde até às 16 horas, paralisando o tráfego em ambos os sentidos. Nesse dia, portanto, não ocorrerá interdição no quilômetro 428, serviço que volta a acontecer regularmente na semana que vem. Sempre às segundas e quintas-feiras no mesmo horário. Em caso de chuva, o trabalho será cancelado por questões de segurança. Legenda Adriana Zanotto